Chegando pra curtir, vai tomar suprim na sequência exclusiva A Ingrid É muito solucionada, vai chegar no amanhã Opa! A Vida Filha A Vida do Brasil 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 Carres do Brasil A Vida do Brasil A Franca Opa! A Vida do Brasil Pra voltar Amor, amor, amor... Móquita, alí, amor... Amor, amor... Amor, amor, amor... Amor, amor... Terminando, bem-vindo aqui, turma, navasta, tushai Exclusiva, turma! A moça negra vai, vai cruzir, vai dançar Terminando, bem-vindo aqui, turma, navasta, tushai Exclusiva, agria, agria, agria Nova, nova, agria, agria Nova, agria, agria A pique do Brasil E aí, sua voz, sua voz? Posso falar? Vamos chegar já? Nova, agria, agria How can the guitar man have a reason to smile? Tell me now Poco no clima, exclusiva Vamos chegar juntos Alguém passo? Waiting here for this day To open my mood, I'm safe Nova, nova, agria A guitar man needs to be free Oi, oi, oi I'm suffering here Too long Vai, desmelo, livre Vista, são de novos Vai Baixa, oitá Vamos buscar o swing Oi, oi Nova, agria, agria A vida, agria A vida, agria A vida, agria A vida, agria Vista, ex-parouched Vai, desmelo, displaced Clique, foi O Savior, suba Suba Clique, aí Ó O honra Abone Su,¿so,sso,so,sso It's gonna cry out by you no more A Bibi, agora chega o seu outro motivo It's gonna cry out by you no more Palacena Rita! Essa coisa é usada! It's gonna cry out by you no more A Bibi, agora! It's gonna cry out by you no more A baga da bunir da maçanga Cata da bunir da maçaga A Bibi, agora! A Bibi, agora aqui! A Bibi, agora! Andra! Oop! 1000 graus, daqui! Seu quebra! Lá, você é usada! Eu gostaria que eu sabia Mas agora, eu não sei o que fazer A gente não vai cair para você não mais A gente não vai cair para você não mais For sure A gente não vai cair para você não mais A gente não vai cair para você não mais Aí vai o jogador negro, e aí pai Ser coisa ousada Bolsa é grande, mas... Vamos lá Retourar E aí vai, vai, vai Atenção a gente não vai cair para você não mais Atenção a gente não vai cair para você não mais Atenção a gente não vai cair para você não mais 2 6 6 4 5 5 5 6 4 4 5 7 A sequência caçapurta A nova parte A doa Corrinho A doa 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 Eu gostei do Grêmio Alvarez, Mata Rita Vou chegar demais Vamos chegar do Vito, vamos lá Sequência Estonando Vamos lá Caiu o seu E o reggae do Pico, que é mais uma exclusiva aí, gente Mas é exclusiva Ai o reggae do Pico, que é mais uma exclusiva E aí, baladeira, senhoras e companheiros 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 Vai! Pode! Vai! Se correr o leão pega e se ficar o leão come então come tudo leão E música nova da sequência! Explosiva Música nova! Música nova! Aula da Rota de Gen! Vai pro barco! Explosiva M&m 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 Eeey! Explosiva M&m 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 Puxa! Puxa! Já vi essa coisa também! Isso é coisa nova! Algo da voltagem! Tocando! Chega assim! Dia doze! Dia doze é o Marujo! As duas Baby Lion! Exclusiva! Oi, seu Charles! É o turno da Água de Ouro! Apesar de dar essa música aí com a turma de Santa Rita! Alta voltagem! Foi o lançamento da Bournemouth! Exclusiva! Já já deu lançamento! Já já deu lançamento! Já deu lançamento! Puxa! Já deu lançamento! Já deu lançamento! Já deu lançamento! 3, 2, 2, 1! 2! Cela de barcas! Vai, César! Fica o rosto! Puxa! 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 canção! Pedra! Puxa! Perola virtual! Puxa! 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 Vamos chegando na cadeira Aí o lançamento é coisa nova que vem E o grau está aí Aí Zezinho Posso montar mais uma música nova? Posso? Mais um lançamento? Mais uma? Tá sabendo como é que é? Vem pra mim Vamos chegar nessa coisa, pai Vai, 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 vai Chegou mais uma, show! Mais uma música nova E a Pedro é Mauro, Mauro Teilo Vamos, montando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai A gente vai estar no dia Eu não aguento o gráfano do Cia, não é? Uhul A gente vai estar no dia E se eu for a sua vida Eu vou ficar no dia Porque no final Nis homens do que não conseguirem Tocando Uma coisa que eu quero dizer A gente vai estar no dia A gente vai ter no dia A gente vai ter no dia A gente vai ter no dia Eu sou você no carro NWT 773 Ela chega na hora do seu carro, com a nossa urgência Eu sou você no carro NWT 773 Eu sou você no carro NWT 773 Eu sou você no carro NWT 73 Vai rodar Aba Vamos lá Fico Lima É coisa novinha em nossa coisa Grave-se A cidade O que? Fala DJ André Aí Fala DJ André Vestu em cima Pois é, Alvaro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Alô, Bido, cadê tu? Aí, Bido Isso é longe, só Bido, compadre É pra chegar a curtir Se passar isso na rita Não vai apresentar coisa nova Não é a refeira, né? Não vai Galera do Evolution Reggae Isso é pra rita E disso que? Ao vivo É só coisa, Alvaro Só coisa, Alvaro Tertuna E Andréa Ruiz Foco, Foco, Graus, Tainia Atenção Bido A exclusiva Tá aí o melodiano Alucelhos Bando Que ítima É só coisa, Alvaro Não é a solução Esse amor E o novo Pode salvar a nossa必ião É só coisa, Alvaro Foco de Foco de É só coisa, Alvaro É só coisa, Alvaro Bando A bando Bando A bando Vamos fazer um lançamento aqui, minha turma. Vila Palmeira. Vila Palmeira. Vila Palmeira. Vila Palmeira. Vila Palmeira. Melhor Avenida. Favor Männer. Vila Palmeira. Vila Palmeira. Are you ready? Vila Palmeira. Vila Palmeira. Aí DJ! Fala cego, se dá sua família, cara! Essa coisa é usada, cara! Lá na Vila Paulista Lá na Vila Paulista A desamusei com o Chevrolet Agile NWT 7733 Dá uma chegada no carro! Lá na Vila Paulista Exclusiva! Alô, Vitor! Vai, vai! 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 Coisa nova! Your love for us remains the same Donçando você We must unify your name Eu, eu! Vila Palmeira! Só toca aqui! Lançamento aqui em Carima! Santa Rima, vai! Víital palavra! I, oo, aah! Oi I, oo, aah! Judaism Shoulders Vila ولenta que em Carima! Ainda tem mais 15 pra lançar! Mas, pra não deixar pra passar mais semana né? Ah, vamos ensinar! Regostaria! You got up! Ça子, das golzeu ai guardi 4 Voila Val lucky in the choir Fiz o quê? Eu parei Dançamento Vira a palmeira Vamos dançar Escuta meu pare Mais uma Tocando Vai tomar cheio e vai coxinha com o clima DJ André Ruz Fogo 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 Fogo